Você não sabe quanto dói, eu te leio Toda feliz ao lado de outro alguém Fico triste, chego até chorar Perdi você e não sei me conformar E quando lembro de você, em meus braços Teu coração bate que é deduzir Sou fraquelado, foi tu que quis assim Pra procurar esquecer, tem dó de mim Tento disfarçar, mas basta te encontrar Falo que te amei, meu olhar Aumenta meu sofrer, viver e não viver Quero uma saída pra poder viver Eu não sei se vou te esquecer Esse é meu castigo, viver a vida sem você Eu não sei se vou te esquecer Esse é meu castigo, viver a vida sem você Você não sabe quanto dói, eu te leio Toda feliz ao lado de outro alguém Fico triste, chego até chorar Perdi você e não sei me conformar E quando lembro de você, em meus braços Meu coração bate querendo dizer Sou fraquelado, foi tu que quis assim Pra procurar esquecer, tem dó de mim Tento disfarçar, mas basta te encontrar Falo que te amei, meu olhar Aumenta meu sofrer, viver e não viver Quero uma saída pra poder viver Eu não sei se vou te esquecer Esse é meu castigo, viver a vida sem você Eu não sei se vou te esquecer Esse é meu castigo, viver a vida sem você Eu não sei se vou te esquecer Esse é meu castigo, viver a vida sem você Mandar um abraço aqui ao padre E a todos que fazem a paróquia Meu cumpade padre Chagas